Eduardo Barão, que hoje mandou a participação dele gravada. E aí, Barão? Olá, boa tarde pra você e pra todo mundo aí no Brasil. Imagens de câmeras de segurança de um conjunto residencial perto de Indianápolis flagraram cenas assustadoras. Um menino de apenas 4 anos de idade, usando fraldas, estava brincando com uma arma. O menino chega a apontar para as portas dos apartamentos vizinhos e chega a puxar o gatilho várias vezes, mas nenhuma bala foi disparada. Uma vizinha chamou a polícia. Depois que, ao abrir a porta da casa, o filho dela encontrou a criança armada. Os agentes foram até a casa do pai do menino, que afirmou estar dormindo e que não tinha armas da residência. Mas depois, eles encontraram a arma de 9mm, modelo 9mm, com 15 cartuchos no carregador. O pai, Shane Osborne, de 45 anos, foi preso, acusado de negligência e mau uso de arma de fogo. A criança foi levada para a casa da mãe, que disse que as cenas eram assustadoras. Ainda assim, ela defendeu Osborne, afirmando que ele era um bom pai.